Caralho, Raikais, não é muito gringo, não? Deu nomes absurdos que falavam... Porque Raikais, a primeira vez que eu vi Raikais, eu imaginava que era um rap gringo. Eu tenho até vergonha dos nomes, eu nem lembro os nomes que eu falei na época, mas é assim, era os nomes de bosta. É que nem nós que tem dando nome pro podcast. Quem trouxe esse nome foi o Rick, tá ligado? Raikai, uma filosofia tradicional japonesa. Com o mínimo, você obteu o suficiente. Caralho. Entendeu? Mas na hora que eu vi Raikais, eu falei, mano, essa porra é gringo, é brasileiro, Raikais. Não, não, a gente se apresentava na Holy Club, os caras falavam, com vocês, Raikais. Uou! Vi um monte de russo no podcast. Raikais com vocês? Nossa senhora. A gente falava, meu Deus do céu, como é difícil falar esse nome. Até hoje os caras falam, Raikais? Como você, Raikais? Raikais. É, tá ligado? Até hoje. Não, mas o nome é bom, caralho. O nome é brabo. Não, ele teve uma ideia genial, né, mano? Ele trouxe uma filosofia tradicional japonesa, que é o Raikai. Raikai. Eu tô falando do Raikai. Raikai é uma filosofia tradicional japonesa. O Raikais é o plural. É porque é um grupo. Os dois S, SPVIC e espinagem na época. Tá ligado? Só que naquela época ainda tinha o urso. O urso saiu em 2009. Desculpa. O cara tava em tristidão. Mas era pra ser Raikaisu. Ó, tomando seu cu. Desculpa, né? Não deixei passar essa piada. Me desculpa. Não, mas assim, era por causa dessa fita aí, tá ligado? Só que em 2009, eu não vou ficar citando os motivos específicos pelo qual o urso saiu. Mas ele saiu e entrou o qual. Quando o qual entrou, aí foi que o bagulho, pang, pang, pang. Aquela vozinha chata dele. Bom demais. Aquela vozinha aguda que falava, meu Deus, mas esse moleque rima pra caralho. Eu vou botar esse moleque no Raikais. Mas quando sai o urso, vocês... Cheguei pro Vicky e falei assim, Vicky, esse moleque é o Raikais. Eu já tinha gravado um som junto. Antes dele entrar pro Raikais. É. Mas depois eu falei, Vicky, esse moleque é o Raikais. Nós temos que pôr ele, porque ele é monstro. Você que bancou. Quem pôs o qual no Raikais, tá querendo dizer? É, tipo, bancou o nome. Assim como o Vicky me apadrinhou, eu apadrinei o qual. Que bala. Mano, mas pra você apadrinhar, você deve olhar uma coisa que muita gente não vê no cara. Que tá muito recente, então você olha e fala, mano... Sabe quem era o qual pra mim quando eu apadrinha ele? Um cara extremamente folgado. Chato pra caralho. Sério? E sabe o que faz disso dele? Eu amo ele do jeito que eu amo ele, por ele ser exatamente do jeito que ele é. Folgado. Folgado do jeito que é. Chato pra caralho. Mas isso fez o Raikais ser o que é o Raikais hoje, mano. O divisor de águas do Raikais, o que fez realmente o Raikais explodir, foi o Qualy, mano. A entrada do Qualy. Caralho. Tá ligado? Porque acho que chega energia nova, né, mano? Acho que contagia a parada, mano. Por que você acha que... Lógico que ele é valoroso, mas uma fala dessa sua tem uma importância muito grande. Você tá desde o começo. Você fala que o cara chegou e mudou o bagulho. Eu vi com meus próprios olhos. Porque ele era o diferencial. Que precisava. Ele fez o diferente no Raikais. Ele trouxe o Raikais pro R&B. Ele tem essa levada dele, que é uma pegada, mano. R&B, mano. Outcast. Pique Outcast. Nossa. Tá ligado? Que é uma grande influência nossa que a gente tem. Se eu não me engano, Outcast, mano. Pra mim, Outcast é uma das maiores referências que o Raikais tem, tá ligado? Caralho, não sabia, mano. O Qualy trouxe isso pra nós, a gente não tinha isso. A gente era uma parada que, assim, eu vi que era um intelectual, eu era o sujo, como eu sou até hoje. O repero sujo. Mas o Qualy trouxe a melodia, o Qualy trouxe o diferencial. Os três se encaixou, né, mano?